Fala rapaziada, geração gamer na parada, mais um episódio de DLS 22, saca na tela que hoje tem muitos jogos mano, a gente tem que vencer essa divisão lendária, estamos na reta final já e o Liverpool tá 5 pontos A gente tem um confronto direto, podemos diminuir pra 2, mas mesmo assim a gente tem que contar com o tropeço do time que tá praticamente 8 vitórias seguidas, eles não perdem nesse jogo e a gente tá muito ameaçado de ser demitido do GG2 Futebol Clube caso o time não consiga o acesso aí pra Copa do Mundo, que é vencendo a divisão lendária Temos muitos jogos hoje, saca que temos o Brighton agora, mata-mata da Champions League, a gente também precisa conquistar o B em muitos anos, 5 temporadas que a gente não conquista Estamos aí também contra o Aston Villa na divisão lendária, no Mundial de Clubes temos o Chelsea nas quartas de final e na divisão lendária novamente pegando o PSG que é nosso freguizaço, a gente eliminou eles na Liga dos Campeões Só mostrando aí os confrontos do Mundial de Clubes, cara, só tem time pedreira nessa reta final, a gente tá buscando o B Já na Champions ainda tem muitos times aí, bem medianos, pra baixo, dá pra gente poupar o elenco Como é o caso de agora, ó, vamos com essa escalação, deixa o Salah, o Rafinha e o Servi entram no segundo tempo Vinícius Júnior tá lesionado, mas provavelmente no próximo jogo ele já tá de volta E aí, tá curtindo a série? Então já arrebenta esse botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram Bora pra mais um episódio repleto de emoções que pode, mano, culminar até com uma demissão do GG2 Cara, eu não quero sair desse time nem a pau, né? Mas sei lá, vai que o jogo nos demite Vamos bater ela mais forte aí, Camavinga, no capricho pro Salah, de voleio, vai empurrar pra rede É gol do GG2 do Futebol Clube, Sterling, ele não faz gol, cara, se eu não me engano, é o primeiro gol dele com a camisa do GG2 Marcelo estoca aí, o Ben Eder dominou, já procurou no Imobili, puxou bonito, estilo escorpião na cara do goleiro Imobili! É o molhador do time, ele não perdeu a 2x0 Deu tapa aí no Ben Eder, já vamos procurar o André, tá na ponta, o Sterling cabe mais um ataque, hein? Estica lá antes que o juizão apita, Imobili vai disputar aí com o lateral dos caras e ele toma Olhou pra área até o Ben Eder, domina, olha, bate em cima da defesa, Imobili ganha mais uma, ganha mais duas, caraca, velho Fim de papo no primeiro tempo Ben Eder botou na frente e olha o Imobili! Faltou só velocidade, né, cara? É o único ponto negativo do Imobili André buscou ela no chão, Imobili tenta de novo, eu já armava pra chutar de fora da área Mais uma, o time tá brigando, a gente já tá com a classificação praticamente assegurada Mas o GG2 tá com sangue nos olhos nesse episódio Imobili, boa, a bola devolveu o presente do Ben Eder, vai lá, Ben Eder! 3x0 pra fechar a tampa do caixão E moleque, apareceu um jogador secreto, hein? Jogador secreto e ele é o quê? É um jogador lendário 1.770 moedas tá por 1.540 Caramba, velho, aí me complica Mas nesse valor não deve ser um cara tão bom Eu acho que não vale a pena, né? Vai que a gente compra o maluco e ele é um atacante A gente já tá cheio Ou de repente um goleiro, a gente já tem o Schmeichel Não, velho, deixa pra próxima Formação máxima, todo mundo titular Vini Júnior tá voltando da lesão Vamos encarar o Aston Villa que é o lanterninha dessa divisão lendária E jogando na Arena GG2, décima rodada Mais do que nunca, obrigação de sair daqui com a vitória Bola no Varane, já toca aí no Aspilicueta O time vem saindo pro jogo Dani Rose Vini Júnior veio buscar essa Vamos lá, Vini Bota a velocidade aí do Haaland Esticada pra ele O Cometa dispara O Vini corre pra área O Cometa vem trazendo Olhou pra frente Toma, Cristiano Nossa, velho, zagueiro foi bem Cometa Ganhou essa Já viu o Cristiano Papai Cris Bota na frente Marcação tá vindo Salah já tá pedindo É o passe pra ele O Haaland tá na área Vamos lá, Salah Capricha, levantou Haaland Travessão, velho Inacreditável Bola no Cancelo Devolveu pro Salah Olhou pra área Cristiano Oh, Ronaldo É gol do GG2 Pra levar o torcido à loucura O sonho não acabou A gente ainda quer essa divisão lendária Queremos a Tríplice-Coroa nessa temporada Vini, bola pro Haaland Dominou, tocou Cristiano Ronaldo Caraca, vai Vai, vai, Ronaldo Vai, Ronaldo Pega essa posse Vamos lá O Salah tá passando Vai, Salah Toma essa Corre pra meia Ah, velho Nossa Tá demorando o domínio Tá puxando muito pra trás Ganhou ali Boa bola pro Cristiano O Cometa tá na área O Salah tá pedindo Ele volta É no Camavinga A gente trabalha bem Aí o Cancelo ganha Ganha Cancelo Olha aí Cruzamento pro Haaland Rede, pai Rede, pai Não estamos pra brincadeira 2x0 Bola à frente Vini Júnior Domina o Haaland Já tentava o lançamento Bola volta Vini Malvadeza É agora Vamos lá Haaland Toma, essa bola é boa O Haaland não domina Caraca, velho André Aí bola no Cristiano Haaland tá pedindo Toma cometa É agora, velho Pra fechar essa tampa Do caixão Terceiro gol Seria topzera Olhou pra área Cristiano Oh Que isso Ele pegou, velho E vamos tirar o Camavinga Vai o Sterling Pro jogo Bola coxinha Sterling já cobra Aí no Vini Olhou pra área Mandou Cristiano Bola fechadinha Sterling Pega a sobra Deixa sair Não E limpou Boa jogada Do Sterling Chegou Haaland Prepara ali A bicicleta Mas tá bom né mano 2x0 A gente só administrou Aí no segundo tempo Quem sabe mais um Esse fim de jogo 2x0 Vencemos Na divisão lendária O Mercadão de agora Não tem nada né Não tem nenhum jogador Interessante Pra gente buscar Vamos então Pras quartas de final Do Mundial de Clubes né E não vai dar pra poupar Ninguém Porque agora É jogo duríssimo Contra o Chelsea Vamos só reforçar O nosso elenco Debaixo de um temporal Mando de campo É desse time aí Ó O time do Chelsea Vamos ganhar véi Vamos ganhar E chegar às semifinais Tá uma vinga Já dominando Escapando da falta Tem opção ali Passando o Cancelo Dominou essa no peito Chegou Botou na frente Bola no Cristiano Ronaldo Voa Robozão 1x0 No início Em saída ali Pela ponta Pegando desprevenida A defesa do Chelsea Malvadeza Lança o Haaland Matou na caixa Vamos lá time Vamos chegar Vai pra linha de fundo Haaland Um cometa Chegou Tocou pro Cristiano Ganou mais um dele Tá on fire Pra quem critica ele Por não ter uma boa velocidade Aí a gente tem uma arma E tanto né Bom de cabeça E chuta muito forte Bola pra ele Vai Cancelo Vai Cancelo Ai Ninguém passa né Ele é muito bom Pra fazer essa jogada Chegou cruzando Pro Vinicius O goleiro O goleiro Tocou de leve Nela Três alterações Vini Júnior Saiu Também saiu Haaland E também Cristiano Ronaldo Cara Tem bola aí pro Chelsea Pulisic Vai chegando Cruzamento Perigoso Gol do Chelsea A gente fez Três alterações Achando que já Tava ganho né Mais ou mal Te desconta Início do segundo tempo Tem muito jogo Pela frente ainda Imobili Vamos lá No Ben Eder Capricha mano Passou o Sterling Passou o Cometa Sterling também É um Cometa Chegou na boa Cruzamento Cancelo Chegava Pra finalizar Lateral Já cobrado Sterling Limpa a jogada Atrás na linha de fundo Olhou pra área Ben Eder Caraca Não pegou Bola no Cancelo Já chegou Cruzando Pro Imobili Que defesa Do goleiro Do Chelsea Vamos pro escanteio Que é uma vinga Olhou pra área Bola no Imobili Metia uma bicicleta Volta Dani Rose De longe Passa Triscando a trave Chutão Vai lá Dani Rose Ganhou essa Deu ruim Deu ruim pro Dani Tá no Chelsea Mais ou malte Tira a defesa Rasga ali Vai acabar o jogo Estamos nas semifinais Do Mundial de Clubes O atual campeão mundial Segue firme e forte Mercado Tá ruim Tá ruim de novo Pelegrini Ele é o melhorzinho É um meio campista Galera Vai curtir Mas eu acho que Dá pra gente conseguir Algo melhor ainda Um outro meio campista Com passe acima De 82 Como é o caso dele E cara Eu não tinha visto Mano Eu não tinha visto Na nossa vitória Lá pra cima Do Aston Villa Lanterninha Na divisão lendária O Liverpool Perdeu Cara Voltou a perder Depois de muito tempo E olha como foi Cara A gente venceu O Aston por 2 a 0 O Villa Real Em pleno Anfield Meteu 3 a 2 Deve ter sido Um jogaço Mas o Villa Real Venceu Então cara Significa Que com esse Resultado atual Só depende Do nosso time Pra ser campeão Isso porque A gente tem Confronto direto Contra eles Lá no mesmo Anfield Mas agora Bora ganhar Do PSG Que tá desesperado E muito É o 12º Quase na zona Jogo fora de casa Em Parque dos Príncipes Tá saindo fogo Torcida do PSG Vaiando o time Mas é o momento Jogar contra Um dos favoritos Ao título Que é o nosso time Eles vão ter que Suar muito também Vai ser um jogaço Eu espero que a gente Vença E bola rolando Tem que marcar ligado Porque eles tem O Messi Salah domina Toca aí no Cristiano Vamos trabalhar Essa jogada aí Pelo meio campo André Espera passar Vai vai agora Caramba Chegou tocando E tomando essa bola O time não tá bem Até agora né Até agora a gente Não encaixou uma boa jogada Mas o PSG Também não chega Bola pro Cristiano Salah tá passando Vai Salah Toma ela no chão Devolve Um, dois Caraca Era pra devolver Demoramos Cristiano Ronaldo Tomou essa bola Já viu o Salah O Haaland Aliás Limpou o Dani Alves Vamos Haaland Cometa Falta nele Falta nele Cartão vermelho Pro Dani Alves Daniel Alves Expulso Agora jogamos com um a mais E temos essa falta Capricha Camavinga Capricha No talento Camavinga No talentinho Cara No controle É muito difícil Na moral É muito difícil Bater com o controle Explode na barreira Voltou no Salah Pra fora Pra fora Mohamed Ô Mohamed Ô Mohamed Aí não pai PSG vai jogar Agora só no chutão Tem um defensor a menos Enfiada de bola No Papai Cris Capricha Bateu Cruzado Outro gol perdido Cancelo Aí o Cristiano Vai pegar Desarmou Mais uma Pro Papai Cris Vamos Cris Vamos Cris Vamos Cris Volta No Salah Olha pra área Camavinga Preparava o voleio A gente tem que fazer Jogada mais centralizada Na beirada Não tá funcionando Vai acabar o primeiro tempo O PSG segura E tem a bola ali Pra fazer um a zero Com o Messi Schmeichel Defendeu A gente Espanou o taco ali Pra tentar tirar essa bola Voltou no Gris Mano Pra fora Mano Pra fora Mano Vou mentir pra vocês Não cara A situação Tá danada A gente vai botar O ofensivo Mais agora Vamos adiantar o time E eu vou fazer algo Além disso Três atacantes E a gente vai pro tudo Nada Dá um fôlego Bem bom Aí pro nosso elenco Salah tá cansado Eu vou meter o Sterling O Sterling vai jogar ali A gente joga nessa formação mesmo O time ficou meio louco Deixa aqui pra direita Eu cancelo Vamos sacar o Camavinga Vamos deixar o Vini por ali A gente pode tirar o Camavinga E colocar o Rafinha Eu vou fazer isso Cara E o Rafinha joga mais pra cá O André ali Vamos deixar o Rafinha aqui A gente Cara Tá meio difícil Tem algumas boas opções ali Vamos meter o Ben Eder Cara Sai o Cancelo Esse vai ser o time Pro segundo tempo Aproveitar que eles estão Com um a menos Agora totalmente no ataque E com três atacantes Mais os pontos Muito ofensivos Praticamente cinco atacantes É tudo ou nada Pra fazer um a zero E já tem espaço É o que eu falei Eles estão com um a menos A gente tem que aproveitar Sterling no Cristiano Aí pai É assim que treina Um time de futebol Mete a pressão No momento exato Saímos ali Que facilidade Foi fazer esse gol Nessa formação Aproveitando Um defensor a menos Do PSG Rafinha já pega Essa toca no Cristiano Haaland disparou Olha o espaço que tem É pra fazer mais um cometa Vamos lá Que o Vini Tá pedindo o Sterling Também bola pro Sterling Rede GG2 Futebol Clube 2 a 0 Sterling desencantando No episódio de hoje Faz o segundo gol dele Olha Tá passando de novo o Sterling Cara Que facilidade Tá com essa formação Vai Haaland Vai Haaland Vai Haaland Parou o Haaland Eu tô esperando ele Pra cruzar na cabeça Descantei o Rafinha Na bola Capricha Vini Junior Riscou Goleirão pegou É Varane Com Dani Rose Dani Rose Time sai Olha o Sterling já pedindo Deixou ela pro Vini Vamos Sterling Fecha lá na área Vai O Vini olhou Cruzou Mandou Haaland Matou na caixa Dominamos Sangue frio Voltou Sterling De novo Que pancada Do Haaland E a bola sobra Aí pro Sterling 3 a 0 A formação Suicida Com a mais Cara Ela é suicida Pro adversário Lá do negativo Dessa formação É isso né Tá cheio de atacante Ali Agora os caras Têm que dar uma de zagueiro E tem contra-ataque Vai caramba Não poderia ter tocado Ele brigou Ele ganhou O Sterling tá impossível Só nos trazendo alegria Bola pro Haaland Bola pro Haaland Vai goleirão Espanou Temos agora No Mercadão Ele parece ter uma coisa boa Resgatamos mais um prêmio Marcar 3 gols Com jogadores do meio campo E também temos um olheiro Um olheiro ali Que vai nos dar um cara ruim Pra cacete né Eu tô ligado Mas se liga no Mercadão Phil Folden Galera Galera Ele tem 84 de passe Será que vale a pena? Ele tem vigor 81 Condicionamento 87 É um cara bom É um cara de muito talento Também temos o Keline né Que é um zagueiro alto Diferente do Aspilicueta E ele tem força 91 Entrada que é roubada de bola 93 É muito bom também o Keline Seria mais um grande reforço aí pro time Mas eu quero que vocês comentem Se vale ou não a pena Vamos encarar o Real Madrid agora Mas eu tenho uma notícia triste pra vocês A notícia triste São duas aliás Uma O Liverpool venceu A gente segue em segunda aí com 25 E olhando só no calendário Eles 4x2 no Napoli Fora de casa A notícia triste Eu já avisava desde o início Sim cara A gente vai sair do GG2 Pelo menos por um curto período Vamos assinar contrato Com o Real Madrid A gente vai assinar contrato Com o Alamadri Porque esse desafio de agosto Tá chegando E a gente quer ganhar Mais um agente lendário Os valores aí Os prêmios são ridículos 450 moedas 450 moedas apenas Eu tô gravando Com certeza Esse torneio já até acabou Vocês estão assistindo depois Mas a gente vai jogar com o Alamadri Pra buscar mais moedas E decidir aí quem a gente compra Tamo junto sempre Não saímos do GG Era só uma zoação Cara A gente continua no GG2 Futebol Clube Mas possivelmente no próximo episódio Ou daqui a dois Talvez eu gravo mais um hoje ainda A gente vai assinar o contrato Com o Real Madrid Já assinamos E vamos estrear Comandando o time deles Tamo junto E até a próxima rapaziada